Boa noite, mestre. Iniciante aqui. Lá vem o papo de iniciante. 92 quilos, 1 ml de deca, mais dura, mais meio ml de trembo. Ou estano, semanal. Seu cu no meu pau. Olha só, seu animal. Testosterona é base. O que é base? É aquilo que tem que estar em maior quantidade dentro do seu ciclo. Se você joga 1 ml de dura e 1 ml de deca, você não tem texto base. Não tem. Você tem que ter mais testosterona do que qualquer outra coisa. Existe ciclo assim? Existe ciclo assim. Passo ciclo assim? Dependendo da pessoa, passo ciclo assim. Agora, eu, eu comigo, não funciono com nada. Eu só funciono com texto base ou, acredite se quiser, com trembo base. Trembo base é o satanás, mas eu funciono. Eu. Você. Texto é melhor.